Hoje trago para vocês uma experiência, uma experiência de espuma, tá bem? Querem ver como é que se faz? Então venham comigo. Para esta actividade vamos precisar de uma garrafa, detergente aloiça, uma meia velha ou sem para, uma tesoura, atenção que a tesoura é preciso termos o adulto por perto para nos ajudar a cortar, e um pratinho. O que é que vamos fazer? Primeiro vamos cortar a garrafa, aqui ao meio. É preciso ter atenção e pedir ao adulto quando nos ajudar. Pronto. Com esta parte vamos buscar aqui o nosso meio, vamos cortar assim. E vamos colocá-la aqui, assim. Esticá-la muito bem. Agora, com detergente, vamos pôr aqui um bocado. Atenção, isto não se vai desperdiçar, pois utilizamos para lavar aloiça, não é? Vou puxá-la bem, acima. Deixar esta parte aqui aberta. Vamos passar aqui. E agora... Aqui está. Nossa esponinha. Espero que tenham gostado desta nossa experiência. Agora temos aqui muitas bolinhas. E experimentem aí em casa, sabem que é muito divertido. Tchau, amiguinhos.